A gente recebeu informação no disco de denúncia da CPE que indivíduos de torcidas rivais estariam ameaçando de morte os indivíduos de outro time da capital, de outra torcida organizada. É a famosa briga de torcida que vem acontecendo todos os dias. A gente presenciou essa semana o vídeo de um atropelamento de uma moça que foi vitimada, inclusive saiu do hospital agora recentemente. Agora aconteceu aqui em Aparecida de Goiânia, na Vila Alzira. A informação chegou para as equipes de CPE que de pronto foram até a residência desse indivíduo e conseguiu abordá-lo aí. Possivelmente seria uma arma de fogo, estariam ostentando uma arma de fogo para praticar essa ameaça de morte. Só que chegando no local, constatou que era uma arma de pressão, um revólver de pressão utilizado em airsoft. Agora chama muita atenção, tenente, justamente esse comportamento desses criminosos, né? Que encontraram através das redes sociais, dos aplicativos, essa maneira aí de tentar intimidar os adversários, os desafetos ali. E às vezes acabam caindo justamente por isso. É porque gravam, fazem questão de ostentar e acham que não vão chamar a atenção da polícia o que está errado, né? Porque acabam dançando. Com certeza, Fred. As equipes de CPE estão sempre atentas. Com certeza, a polícia militar recebe através de seus disques e denúncias essas informações. Indivíduos que se acham impune, gravam vídeos, ameaçando cidadão de bem, ameaçando torcedores rivais. Só que a informação chega para a polícia militar, para a CPE e as equipes estão prontas para conferir. Agora, tenente, tem outra situação também que os senhores conseguiram recuperar o carro de uma motorista de aplicativo que tinha sido tomado por assalto. E logo em seguida a CPE também consegue devolver esse carro para a dona. Isso. Na noite de ontem, um veículo que foi roubado de uma motorista de aplicativo, inclusive ela foi mantida refém por várias horas no poder, em poder desses indivíduos. E as equipes de CPE, no período noturno, para madrugada, conseguiu recuperar esse veículo e devolvê-la à proprietária. E o criminoso, quem que era? Bandido? Bandido, já com vários antecedentes criminais, assim como esse da torcida, da torcida que se diz organizada, ameaçando os rivais com a ficha extensa, com a ficha criminal extensa.